Meu inimigo tá criando pokémons tecnológicos, mas hoje eu vou criar um mais forte que o dele. Recentemente eu fiz um Typlosion Tech, e tudo que a gente precisa é juntar 6 pokémons com a nossa manopla e ter um pokémon base, que no caso aqui meu foi o Typlosion. Mas hoje eu vou me superar e vou criar um pokémon ainda mais forte que o Typlosion. Vamos em direção a essa loja pokémon aqui, que eu acho que aqui tem alguns pokémons interessantes pra gente comprar. Quais desses daqui dariam um bom pokémon tech, gente? Vamos chamar o vendedor? Ô, vendedor! Opa! Consegue me ajudar aqui? Então, moço, eu gostaria de comprar um pokémon forte, vai. Qual é o pokémon forte que você tem aqui? Então, cara, a gente tem aqui alguns lendários, tipo o Marshadow aqui, a gente tem o Pseudo Lendário como o Dragapult. E, mano, um pokémon barato e bom que a gente tem é o Magmar, mano. Ele tá ali do outro lado, ó. Você pode ver ele aqui. Ah, Magmar. Interessante. Verdade. Gente, eu acho que eu não tenho dinheiro pra comprar um lendário ainda. O Pseudo Lendário custa quanto? Mano, o Pseudo Lendário tá saindo atualmente por 5 mil reais. Tá, gente, a gente não tem orçamento pra isso. O Magmortar tá saindo por 400 reais. É, gente, na minha carteira aqui eu tenho quanto? Eu tenho 500 reais, galera. Mano, vamos de Magmortar, vai. Eu acho que o Magmortar daria um bom pokémon tech. Mano, eu vou levar o Magmortar, viu? Ó, tomei 400 reais pra você. Faça bom proveito do seu Magmortar. Ó, mano, obrigado, viu? Ah, nossa, galera, a gente conseguiu o Magmortar. Boa. Agora, tudo que a gente precisa fazer é tornar ele um pokémon tech, igual o Typlosion. A gente vai precisar de muito metal pro nosso pokémon tech, já que ele é um pokémon robô, né, gente? Então, vamos vir aqui no lixão, tomando muito cuidado sempre, porque olha o que tá lá, mano. Tem... Ai, mas eles tão vendo a minha direção, tá? A gente precisa pegar rápido esses blocos de ferro aqui, que ficam separados no lixão. Ah, pera, mano, eles tão... Nossa! Ai, mano, eles tão jogando... Certo, tô aqui em cima em mim e não, não... Ai, nossa, me envenenaram, gente. Vamos tentar pegar também, galera, uns aços, ó. A gente tem aços e tem ferro. Nossa, mano, tem o carro botando na minha frente agora que eu vi que é isso. Mano, vamos tentar dar o pé daqui. Ai, não, eles vão me deixar cego, galera. Não, 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 tampa, 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 tampa. Tô safe. Eles me deixaram cegos, mas eu consegui pegar bastante ferro. Tá, sei lá, eles tão tentando vir na gente, mas vamos dar o pé daqui. Agora que a gente conseguiu bastante metal, galera, a gente precisa vir na casa do cientista Geek, né? Porque ele quer ajudar a gente a fazer os pokémons tech. Cadê, mano? Era pra casa dele ser aqui, ó. Cadê a casa dele? Opa, Sr. Kleber, beleza? E aí, Yuri, o que você tá fazendo aqui? Mano, eu vim aqui procurar o Geek, mano. Você sabe onde ele tá? É, o Geek se mudou faz tempo já. Ele tá lá na Extreme Hills agora. Extreme Hills? Nossa, ou ele... Então, ele tá vivendo bem, hein, mano? Mas é só isso mesmo, cara. Valeu, vou lá falar com ele. Ainda bem que a gente tem um Charizard pra voar até lá, galera. Porque a Extreme Hills fica um pouco longe daqui. É, galera, o Geek tá morando bem demais. Olha a casa que ele comprou, mano. Cê é louco. Mano, ele tem um mini type loss e um tech. Que da hora. E aí, Yuri? Então você veio aqui de novo? É, cara, eu vim aqui de novo, mano. Porque eu tô precisando de um favorzinho seu. Outro Pokémon tech, né? É, mano, você acertou em cheio. Mano, eu tô vendo que você tá criando aí mais type loss, ó. Até então você tinha feito o meu, mas você tá com outro type loss aí, né? É, cara, essa tecnologia é de outro mundo. Mas e aí, qual Pokémon você quer? Ó, eu quero fazer esse cara aqui, ó. Virar um Pokémon tech, ó. Ó, ele é grande, hein? Será que ele vai ficar legal? Eu vim cá justamente pra isso, mano. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. Pega ele aqui, ó. Eu vou ter que usar esse poderzinho aqui no Pokémon. Eu vou pegar o DNA dele e depois eu trago tudo aqui pra você, certo? Exatamente isso que você precisa fazer. Mas toma cuidado porque agora aquele cara tá atrás de você, lembra? Relaxa aqui que vai dar tudo certo, mano. Agora eu vou lá porque, mano, eu quero fazer esse Pokémon tech. Falou. E o primeiro Pokémon que eu quero fundir com o nosso Magmortar, galera, fica aqui dentro dessa usina. E ele é o Weezing Galar. Vocês estão vendo que é um lugar bem tóxico, né? Tem até uns caras trabalhando ali. Eu quero que o nosso Magmortar seja meio radioativo. Será que eu posso entrar aqui, ó? Tá falando aqui que é perigoso, mano. Será que eu posso entrar aqui? Ei, cara, por favor, não entra aqui. Você não está autorizado. Nossa, mano, mas vocês parecem estar meio cansados. É, cara, se você entrar aqui, você vai perder totalmente a vontade de viver. Então sai daqui. Vamos obedecer os caras, né? Eles trabalhando aqui todo dia. Vamos obedecer eles. Galera, vocês acham mesmo que eu vou obedecer esses caras, mano? Eu literalmente só preciso pegar minha manopla e clicar nesse Weezing aqui. O problema é que tem um muro, né? Ó, não vai funcionar, gente, tá? Vamos pegar um pouquinho de madeira e eu acho que dá pra gente trabalhar. Beleza, galera. É só a gente fazer uma escadinha aqui, ó, pra gente ficar seguro. E desse jeito aqui, ó, se eu dar um tiro nele, já tá pego o DNA. Ei, cara, o que você tá fazendo, mano? Ô, parceiro, pega ele aqui. Não pega nada, mano. Vamos dar uma fora daqui, galera. Corre. Agora que a gente já pegou o DNA dele, galera, a gente lança o negocinho aqui e pega o DNA dele, que no caso é o DNA de Weezing. Perfeito. O primeiro DNA já foi, agora faltam mais cinco. Só que pro próximo Pokémon, pessoal, eu acho que eu vou precisar do Weezing, tá? Só que eu não quero o DNA dele, eu preciso capturar um Weezing, mano. Nossa, ele... Opa, ele tá olhando pra mim, tá? Mano, será que se eu abrir aqui e ele sai pra fora? Eu preciso muito capturar esse Weezing. Vamos quebrar esse negócio aqui, mano, e tentar atrair um deles, mano. Vem, Weezingzão. Eu sei que você quer vir. Opa. Tá, gente, ele tá saindo. Calma, mano. Ele tá vindo na minha direção, mas tá. Cara, capturamos de primeira mesmo? Ô, louco, capturamos. Ok, ó. Boa. Agora com esse carinha aqui, galera, a gente vai conseguir ir pro próximo Pokémon. O próximo Pokémon fica lá na base militar. Porque eu quero um Pokémon explosivo, galera. Porque, meu... Meu nome é Yuridinamite, né? O lugar que a gente vai conseguir esses Electrodes é aqui na mansão do exército. O problema é que tem muitos guardas lá, gente. Olha só, tem mais de quatro guardas ali. E você vai me ajudar justamente nisso, né, Weezingzão? Ó, eu quero que você comece a voar e use gás neutralizante neles, tá, galera? A habilidade do Weezing neutraliza literalmente todo mundo. Então vai lá, Weezing. Eu confio em você, tá? Ele tá indo lá, beleza. Vai por cima aí e começa a usar Neutralizing Gas, galera. Vamos passar aqui pra dentro rápido. Nossa, tá. Ele começou a usar Neutralizing Gas. Tá, mano. Toma muito... Mano, já vou até trocar aqui. Mas tá, vamos ver. Pera, eles estão caindo. Eles estão caindo. Tá, Weezing, para, 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 para. Para usar Neutralizing Gas. Pode parar, pode parar. Calma, galera. Mano, eu acho que eles desmaiaram, hein? Eu acho que eles desmaiaram. Até perdeu a arma. Bom, Weezing, volta pra Pokébola agora, mano. Tá, vamos passar que eu tenho outro aqui. Pelo que eu me lembro, os explosivos do exército ficam aqui dentro dessa câmara. Mas eu nunca vim aqui, né? Tem que tomar cuidado que aqui dentro podem ter policiais, galera. Então, Weezing, volta pra cá. Mano, eu acho que eu tô começando a ficar perdido, velho. Hoje eu vou pra lá, não tem nada. Parado aí, cidadão. Você não tem identificação pra estar aqui. Eu penso que você nos acompanha. Ah, galera, que fria foi essa que eu fui me meter. Ainda bem que eu joguei o Weezing fora da Pokébola. Weezing, Neutralizing Gas. Weezing, vai, Neutralizing Gas neles. Vai, Neutralizing Gas, vai. Boa, Weezing. Pode parar, pode parar. Eles estão dormindo, eles já estão dormindo. Pode parar, pode parar. Eu duvido que eles estejam acordados, mano. Boa, moleque. Volta pra Pokébola. Mano, eu duvido que tenham mais guardas aqui. Cara, a gente só precisa encontrar onde fica esse negócio. Será que é pra cá? Onde que esses explosivos estão, galera? Opa! Tá, eu pisei no negócio que não era pra pisar. Mano, por que eu fui pisar nesse negócio? O cara agora tocando um alarme. Tá, eu preciso ir rápido. Tá, ali tem arma, mas eu não quero arma não. Eu preciso desses caras aqui, ó. Aqui, esse daqui é o Electrode, tá? Esse daqui são Voltorb, esse daqui é o Electrode. Mano, como que eu vou conseguir isso aqui, velho? Será que eu consigo quebrar esse vidro? Mano, o alarme não para de tocar. Eu consigo explodir isso aqui? Ah, mano, eu não consigo explodir, velho. E agora, como que eu vou fazer isso aqui, galera? Mano, meu Deus do céu. Olha o que eu sei, galera. Se eu irritar esses caras aqui, mano, eles vão começar a explodir, né? Tá, como que eu vou irritar eles, gente? Ah, sei lá, tá. Tá, vamos lá. Type Rose, irrita eles, mano. Eu sei que você é um Pokémon diferenciado. Tenta irritar eles. Vai, irrita. Irrita eles, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Não, cara. Sai das armas, cara. Electrode, você é um bobão. Vai, você é um bobo, mano. Galera, eu acho que deu certo, mano. Eles estão... Pera. Não, 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 não. Mano, eu vou morrer aqui. Aqui eu morro 100%. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Nossa, lagou. Lagou meu jogo. Explodiu 100%. Mano, explodiu 100%. Tá. Mas eles estão soltos, tá? Eles estão soltos. Pera, eu preciso pegar o DNA. Peguei. Peguei o DNA. A gente fica saída. Tá, tomara que não tenha nenhum guarda. Não tem, não tem, não tem. Tá, a gente só corre daqui. Vem Charizard. Vem Charizard. Sobe. Conseguimos pegar o DNA do Electrode. Foi um pouco perigoso. Ai, mas a gente conseguiu. Agora vamos sair daqui o mais rápido possível. DNA de Electrode pego, galera. Foi um trabalhinho, mas valeu a pena. A gente tá aqui no Parque Arceus, mano. Tá chovendo pra caramba. Nem sei como tem gente aqui ainda. Ó, o pessoal já tá indo embora. É isso aí, galera. Vai embora, mano. Que essa chuva aqui tá caindo raio, véi. Tem só um menininho ali brincando com o Dedene dele. Ó, tem um Dedene no Joutique. Que da hora. Será que aqui tem algum Pokémon pra gente pegar o DNA, mano? Opa, tem um Jouton passeando ali. Vai ser você mesmo, viu, meu amigo? Vamos jogar Pokébola aqui até ele entrar, mano. Capturamos, galera. Perfeito. E agora eu acho que o nosso Magmortar vai ter um bom DNA de Jouton, né, mano? Um Pokémon elétrico. Beleza. Vamos embora daqui agora. Parece que o meu Jouton, cara. O meu Jouton sumiu. Você sabe onde ele tá, mano? Ele tava passeando ali. Você sabe onde ele tá? Mano, ele foi pra lá, ó. Ele foi ali no Castelinho de Areia. Você consegue lá ver, mano? Eu acho que ele tá lá. Tá bom, eu quero pro lado aí. Obrigado, obrigado. Galera, o Jouton, pelo visto, era do menininho, mano. Mas beleza, não tem problema. Boa. Só que eu tô com um plano um pouco ambicioso, galera. Eu não quero só pegar o DNA desse Jouton aqui padrão, né? Eu posso só vir aqui e pegar o DNA dele. Eu quero subir no prédio mais alto da cidade pra ver se cai um raio no Jouton. Porque, galera, porque os Pokémons como o Jouton, galera, conseguem puxar uma descarga elétrica muito fácil. Então vamos subir aqui no nosso Corviknight e procurar o prédio mais alto da cidade. A gente tem que aproveitar que tá chovendo e ver se cai um raio nele. Ó, tá passando aqui do lado do Geek Bank. Eu tô devendo ver eles, eu acho, hein? Gente, eu encontrei esse prédio aqui e ele parece ser um pouquinho grande, ó. Comparado com os outros que estão aqui em volta, esse daqui parece ser o melhor lugar pra cair um raio. Inclusive... Vocês viram isso? Caiu um raio aqui agora. Tá, perfeito. Rápido, tá. Vem cá, Jouton. Sai pra pokebola agora. Seguinte, amigão. Aqui tem um para-raio no topo do prédio. Tá chovendo com raio. Então, mano, ó. Fica perto aqui do para-raio. Mano, preciso sair daqui antes que eu morra, né? Calma, vamos sair daqui, beleza. Mano, fica aqui. Eu vou ter que ir um pouquinho pra longe, velho. Vou ficar só observando você. E por favor, mano, puxa um raio pra você, vai. Eu quero te ver energizado pra eu pegar seu DNA. Vamos sair bem de perto. Precisa que não dá ruim pra gente. Enquanto eu tô aqui esperando cair um raio no para-raio, galera, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque a nossa meta é chegar em 100 mil inscritos, pessoal. Opa! Vocês viram o que aconteceu ali? Opa, de novo. Não, aqui, mano. Ele já tá energizado com certeza. Calma. Ai, pera. Vamos lá ver isso, mano. Eu preciso ver. Calma. Gente, olha aquilo ali. Gente, tem um Jouton Strike, gente. Jouton, fica bem aí, pera, mano. Mano, sai dessa beira aí, mano, que é meio perigoso você ficar aí, né, cara? Toma. Ok, peguei o seu DNA. Agora eu venho aqui, ó. Coloco aqui e clico. Ok. A gente pegou aqui o quê? DNA de Jouton. Mano, mas isso aqui tá energizado. Galera, eu tô com o DNA de um Jouton. Mano, vamos sair daqui agora, mano. Antes que a gente toma um raio que acabou de acontecer, mano. Jouton, volta pra Pokébola e vambora. A gente precisa agora ir lá no deserto fazer uma expedição turística. Já, já vocês vão entender o que que eu tô falando. Chegamos aqui, galera, na informação turística. É literalmente um deserto. Vamos ver o que que tá rolando aqui dentro, ó. Tem uns cowboys aqui, ó. E tem um carinho. Opa, cara, beleza? Opa, beleza? Tudo bem? Mano, eu queria ir fazer uma viagem até a caverna de lava. Como que faz? Gente, vai sair daqui cinco minutos e o ingresso é cem reais. Nossa, galera, eu tenho cem reais certinho. Perfeito. Tá, toma aqui, ó. Cem reais. Então, teu ingresso tá aqui e só esperar ali junto com os outros que daqui cinco minutos a gente sai, beleza? Fechou, fechou. Você deve tá se perguntando por que que eu quero ir pra uma caverna de lava, né? É que o Magmortar, galera, já é um pokémon de fogo. Só que eu tô indo nessa caverna porque lá existem pokémons muito quentes. Então eu quero que o meu Magmortar tenha o calor do sol. É um pouco de loucura, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos pra caverna que agora eu vou guiar vocês nessa aventura. Gente, pra ser sincero, eu nem quero ir muito lá, não. Eu quero pegar o DNA de algum pokémon quente e voltar, mano. Tá, a gente já chegou aqui, mano. Realmente parece ser bem quente, né? Ó, peço pra que vocês não capturem nenhum pokémon. Só tirem foto, beleza? Tá bom, mano. Vamos lá, então. O Hitmora, ele não tem a temperatura de um sol. Então vamos deixar... Mano, toma cuidado. Ai, ele não vai atacar a gente. Ok, vamos com calma no shiftzinho. Tocou ele também, galera, mas eu não quero ele, não. Tá, vamos bem calmo. Eu quero um pokémon muito quente. Pessoal, aqui desse lado a gente tem um lago de lava com os pokémons mais quentes do mundo. O Slugma. Ah, então, mano, esse cara aqui, tipo, ele é mais quente que o sol. É muito quente, mano. Se eu fosse você, eu nem chegava muito perto, velho. Ai, tá, mano. Não vou chegar perto dele, mas eu vou fazer isso aqui nele aqui, ó. Faz isso aqui. Mano, eu quero encerrar minha visita aqui, tá? Pô, calma, calma aí. Pera aí, pera aí. Não pode isso não, mano. Agora que você começou a ter que ir até o final. Não, tamo junto. Vamos embora, galera. Agora que a gente já pegou o nosso DNA de Slugma, pessoal, nosso objetivo vai ser no porto da cidade. Por enquanto tá de dia e tem muito policial aqui, cara. Isso aqui é até perigoso eu chegar lá. Dentro desses containers aqui, galera, tem os melhores pokémons de todos. Eu tenho certeza que pegar o DNA deles vai ser ótimo pro nosso Magmortar. A lua tá começando a subir e provavelmente daqui a pouco o pessoal vai embora, ó. Já vamos descer aqui com calma. E o nosso objetivo vai ser entrar aqui dentro, galera. Vamos com calma. Já tamo dentro do porto. Mas os policiais estão lá, gente, ó. Eles estão conversando. Na teoria, eles vão passar por aqui, né? Então vamos cavar um buraquinho e ficar só esperando. Cara, já insisti em falar pra você que Blastoise é melhor que o Charizard. Não sei por que sim, desiste nessa discussão. Gente, eu acho que eles foram embora, hein? Agora é nossa hora de brilhar. Tudo que a gente precisa fazer é encontrar qual desses containers aqui tem os melhores pokémons. O problema é que é tudo lacrado, né, velho? Será que se eu só meter a picareta aqui fica bom, mano? Ah, velho, qual o problema é eles poderem fugir, né, gente? Tá, vamos abrir o container de um jeito mais estratégico. Tipo aqui, né, assim. Vamos ver? É, gente, isso daqui é mais complicado do que eu imaginava. Eu tô há um tempão quebrando e nada disso aqui quebrar, velho. Meu Deus, velho. Opa, quebrou. Tá. Ih, aqui tem o Artodo. Não, mano. O Artodo eu não quero. Vamos ver esse outro aqui. O que que tem, mano? Tá, tem Altária, gente. Pô, mano, Altária num container, velho. Espero que esse vermelho daqui de cima seja um pouquinho melhor, velho. Vamos ver aqui por baixo aqui, ó. Tá, não deu certo. Vamos no de cima, então. Pô, mano, tem Kraudan. Mano, se o nosso Magma Mortar tiver DNA de pokémons de água, é interessante, né? Tá, vamos chegar um pouquinho mais perto aqui. Tira nele. Beleza, tá. Peguei o DNA. Boa. Agora vamos dar o pé desse porto, galera, antes que a polícia vier a gente. Eu voltei aqui na casa do Geek, pessoal, porque eu tô de verdade sem ideias de qual próximo pokémon eu vou pegar. E desse jeito a gente fica com cinco, né? Tá faltando um pra gente ter a força máxima. Vamos voltar aqui na casa dele? Opa, Geek, voltei, mano. Tá preparado pra criar o melhor pokémon tech do mundo? Ah, então você já voltou? Que bom, cara. Já tá com seis DNAs aí? Mano, então. Eu tô com cinco. Eu posso pegar, tipo, o DNA do seu Type Plus aqui? Não, cara. De jeito nenhum. Você nunca pode usar manopla em pokémon tech. Mas o que que acontece se eu, tipo, fazer isso aqui, ó, tum, nele? Cara, ele literalmente vai explodir. Mas, cara, você não tem nenhum pokémon aí pra dar o DNA pro meu Magma Mortar aqui, não, cara? Cara, eu tenho um ratatá, serve. Geek, é sério que você quer que eu coloque um ratatá no meu Magma Mortar tech? É, cara, é uma boa opção, cara. Qual esse pokémon você tem aí? Mano, eu tenho um Charizard e um Corbinite, mas eu não quero colocar eles, não. Ah, então vai no ratatá. Vamos ver. Toma. Já peguei o DNA dele. Agora é só a gente colocar ele aqui, ó. Pera aí. Aqui, vamos ver qual é o DNA dele. Mano, é sério que o DNA dele é uma carne podre, mano? Cara, eu espero muito que isso daqui não prejudique o meu Magma Mortar tech. Mas, ó, toma aqui, ó. Todos os DNAs aqui, ó. Beleza. Vou colocar aqui agora os DNAs. Beleza, Yuri, eu acho que tá pronto. Mano, o que que é isso? Que da hora, gente. Olha esse pokémon. Literalmente, ele tem as mãos energizadas, como eu fiz o meu Joutel. E, mano, nossa, ele, tipo, literalmente, mano, ok. É o Magma Mortar tech. O olho dele é azul. Calma, Magma Mortar. Calma, não me ataca. Ele tem que ter as pernas resistentes. Mano, mano, eu quero muito. Vai, me dá isso logo. Eu quero muito usar isso. Tá bom, cara. Pega aí e faça bom uso dele. Lembra, toma cuidado que tem gente atrás de você. Tá bom, mano. Vou tomar cuidado. Caraca, mano, muito obrigado, viu, mano. Mal posso esperar pra usar isso aqui. Vambora, time. Finalmente, a gente conseguiu o nosso Magma Mortar tech, gente. Ele, literalmente, do jeito que eu pedi. Vamos ver os ataques dele, que é o mais importante, ó. Ele veio com a habilidade Flame Body. Não mudou a habilidade. O tipo dele é Metal e Fogo, igual o do Type-Lose que eu tinha. Os ataques aí. Crabihemia, nossa, gente. Ele pegou o ataque do Crowdant, né, que a gente clonou. A gente tem que fazer Blast e o Thunder Rui, viu, mano? Adorei o resultado disso aqui, viu? Nosso maior problema com os nossos dois pokémons techs são nível 1, né? Mas é só a gente pôr um pouquinho que a gente resolve. Ah, não, mano. Ele tá aqui, velho. Então você conseguiu o novo pokémon tech, né? Mano, como que você sabe onde eu tô? Digamos que eu tava te observando esse tempo todo. Ah, Magma Mortar, você tá vendo isso? E você pensa um pouco mais sigiloso, cara, porque eu já tenho seu outro pokémon tech. Mano, não é possível, cara. A gente vai ter que batalhar. Fere o Breast dele, Magma Mortar. Vai, acaba com ele, mano. Eu vou tentar te ajudar aqui. Nossa, tá. Ele tá dando muito dano, galera. Mas vamos se reposicionar aqui, ó. E tentar atacar ele. Pera. Ataca o Vulto, galera. Gente, como ele conseguiu um Type-Lose on Tech? Mas isso não é problema pra gente, Magma Mortar. Quero que você use Fire Blast de novo. Vai, Fire Blast nele. Fire Blast, vai. Fire Blast. Verdade, esquece, esquece. Ele é imune, ataque de fogo. Não adianta, não adianta. Ele é imune. Você vai investir pra cima dele e vai usar Thunder Wave e depois Scrab Hammer. Vai, eu confio que você vai conseguir. Vai. Nossa. Ai, nossa, ele me empurrou. Ok. Tá, ele investiu também, galera. Tá, eles estão batalhando. Mano, eu vou tentar só usar o meu poder aqui de longe, mano. Nossa. Ah, mano, tá. Não é bom você ficar culpa-culpa com ele. Tá, boa. Paralizou. Vai pra cima dele e usa Scrab Hammer. O poder não afeta ele. Vai. Scrab Hammer nele. Vai pra cima dele e usa Scrab Hammer. Scrab Hammer. Nossa, ele usou Earthquick. Tá, eu tô conseguindo dar dano nele. Vai. Ai, ai, ai. Não para de usar Scrab Hammer, galera. Nossa, ele prendeu. Boa, prendeu na cauda. Vai, vai, vai. Vai. Acaba. Matamos. A gente matou e vai me mortar. A gente conseguiu. O que? Você conseguiu? Não. Não. Não vai atrás dele, Mago Mortar. Vai, vai, vai. Nossa, ele é muito rápido. Tu conseguiu. Vai, vai, vai. Vai pra cima, vai pra cima. Ele sumiu, galera. Pelo que eu entendi, Mago Mortar, ele tá prestes a copiar você. Então a gente precisa urgente fazer um lendário tech.